A nossa relação era esculhambada porque a gente ficava muitas horas na ilha, juntos. Então eu vivia os dramas dele desde o dia, o dentista que não atendeu ele, ele vivia os meus dramas e por a gente estar lidando num lugar totalmente sigiloso, fechado, nós dois com um material muito grande, tinha espaço para muita incorreção política, para muita bagunça, para muitas... Então acabou que a gente, através dessa intimidade que a ilha causa e dessa privacidade que a ilha tem, a gente acabou criando uma relação que eu chamo de esculhambada, que era livre, era solta, era fora das idades, fora da idade dele, ele era muito mais velho que eu. E a questão do quanto que eu fui moldada pelo Coutinho, eu acho que como editora, eu tive uma influência enorme dele, mas eu, como editora, estou no mundo trabalhando com pessoas que querem filmes diferentes, que fazem todo tipo de coisa e eu embarco nas viagens de todo mundo. E mais, a maneira que eu tenho de olhar os personagens, eu fui muito moldada por ele. primeiro, uma maneira extremamente afetiva, extremamente empática, o Coutinho tinha uma empatia muito grande. Isso foi um olhar que eu desenvolvi com ele. E segundo, na questão da ética em relação aos personagens. isso foi uma coisa que me foi juramentada em mim a partir do trabalho com ele, da relação ética com que as pessoas estavam dando para o filme, para ele, para mim, em última análise. Então, isso é uma coisa que é muito presente nos trabalhos que eu faço, que são de outros diretores, mas que esse olhar, primeiro carinhoso, primeiro empático, afetivo, é a primeira coisa que vem e, segundo, essa relação ética com o que está acontecendo naquele filme, entende? Eu aprendi muito com o Coutinho. Ele me deu um monte de possibilidade. Ele fez com que eu entendesse determinadas coisas. E eu tentei fazer o melhor possível, estando do lado dele ali. Eu tentei realmente, assim, não atrapalhá-lo. Sabe? Eu tentava fazer da maneira que ele fazia, que era o mais simples possível, para poder captar o que ele estava querendo, que era, de certa forma, a alma humana, né? E na semana que ele morreu, aconteceu uma coisa muito... Me deu uma necessidade muito grande de falar com o Coutinho. E eu liguei para a Carol, cadê o Coutinho? Ah, amanhã ele vai estar aqui, porque era difícil falar com o Coutinho. Ele não tinha celular, quando tinha, não ligava. E na sexta-feira, ele morreu domingo, eu consegui falar com ele. E ele estava no meio de uma entrevista, uma conversa, que era o extra do Cabra Marcado. E ele atendeu o celular. E a gente combinou de se encontrar na segunda-feira, porque ele estava com um projeto que ele queria conversar comigo. E foi muito carinhoso, e as pessoas todas em volta ouvindo. Acho que estava o Escorel, o João. E ele atendeu esse telefone, coisa que ele nunca fazia. Eu nem ligava para o celular dele, porque era quase impossível. Foi a última vez que a gente conversou. E no final ele fala uma coisa, ele falou assim, então até a segunda, filho. Ele me chamou de filho. Ele não me chamava muito de filho, raramente ele falava isso. No Últimas Conversas, tem uma coisa interessante, que o Coutinho, ele estava com uma música assim, que ele estava, encarnou naquela música, que é o Serenata do Adeus, do Vinícius de Moraes. E eu não conhecia, eu não sabia cantar. E ele ficava me apurriando. Você sabe cantar a música? A Elisete cantou lindamente. Eu falei assim, Coutinho, como essa música? Ah, mas essa música é muito difícil. Então eu fui dar lá, fui no YouTube para ver. Eu falei, ah não, Coutinho, essa música eu não dou conta, não dou conta. E ele ficava toda hora me provocando, porque era assim, a gente vivia cantando. Tudo quanto é making of, a gente começa a cantar uma música ali nos bastidores, sempre a gente estava cantando, porque ele sempre teve essa relação muito forte com a música. Ele sempre, e adorava cantar as músicas que ele sabia. Eu adoro no Canções, quando aquela menina esquece um pedacinho da letra do Noel, que é, e as pessoas que eu detesto. E aí ela me... E as pessoas que eu detesto. E aí ele manda a frase assim para ela no meio da entrevista. E aí ele ficou me apurriando com essa história da sacernata da Deus. Aí um belo dia eu cheguei para ele e falei, Coutinho, estou estudando, estou aprendendo e tal. Mas me chamou muita atenção depois da morte dele, o teor da música. Até eu vim conversando com o Jaco e falei, ah Jaco, essa música é meio triste, meio para baixo. Aí ele, não, canta, canta e tal. Porque realmente me marcou assim, sabe? Era uma coisa que foi engraçado, não é essa palavra na verdade, mas foi intrigante, eu acho, que ele estava com essa música. Porque sempre tem um filme que ele cantava mais uma, mais outra e tal. E nas últimas conversas, a música que estava dentro da cabeça dele era essa música, Senado da Deus, que é uma música triste de doer, né? E linda ao mesmo tempo. É assim. Ai, a lua que no céu surgiu, não é a mesma que te viu Nascer nos braços meus Cai a noite sobre o nosso amor E agora o que restou do amor Uma palavra a Deus Ai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora Ai, que amar é se ir morrendo pela vida fora É refletir na lágrima um momento breve De uma estrela pura cuja luz morreu Numa noite escura Triste como eu Demais, né? Ele estava obsessivo com essa música Toda hora ele pedia para cantar Muito doido, né? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL